Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração Que essa mensagem possa transformar a sua vida Que Deus lhe abençoe sempre E jamais perca a fé em Deus Que o milagre irá acontecer Eu sempre gosto dessa comparação, minha gente Quem aqui é filho? Se não, não seria filho de chocadeira, né? Posso fazer uma pergunta indiscreta? Você já é o filho que você poderia ser? Você já é a mãe que poderia ser? O irmão? O amigo? Não E você pretende morrer dando a ele somente essa pequena parte Que você já deu até o dia de hoje? E a sua identidade? Quem é você? Você está vivendo as suas possibilidades? Ou você está perdendo tempo com os vícios? Você está conquistando-se para oferecer? Ou você está perdendo a sua vida? Embriagado nas suas realidades que te impedem de ir além? Ergue-te, pois Deus te fez um vencedor Enfrente os seus medos Enfrente os seus fantasmas Abra as portas dos seus armários Retire deles tudo aquilo que é contrário à sua felicidade Tenha coragem de ser favorável a você mesmo O evangelho é isso, minha gente Não é a pregação de um discurso moralista Não, é antes de tudo A pregação de um discurso amoroso É um Deus que nos motiva a abrir as portas dos nossos guarda-roupas Quando a gente chegar lá em casa E arrancar de dentro dele tudo aquilo que nos escraviza Mas muito mais que arrancar de dentro dos guarda-roupas É arrancar de dentro de nós Não tem nada pior Do que você ter um sistema mental que te boicota Não tem nada pior que você alojar um inimigo dentro do seu cérebro Na sua mente Sabe por quê? Quando o inimigo está do lado de fora Você olha nos olhos dele e diz Você não vai me destruir Agora Quando esse inimigo passa a viver dentro de nós Como é que você olha ele nos olhos? Se ele está escondido nas suas carnes Não é o outro que nos destrói Somos nós com nossos mecanismos Que nos destruímos Um ser humano Boa parte da origem dos sofrimentos humanos Está na maneira como a pessoa pensa Boa parte da origem dos nossos sofrimentos Está naquilo que nós pensamos E que nós permitimos dentro da nossa cabeça Minha gente Quantas vezes nós perdemos tempo da nossa vida A gente não dorme por causa dos invejosos Você sabia que eles já falaram de você aí? Não estou sabendo não E a mim só interessa o que fala de mim Aquilo que verdadeiramente tem alguma conotação com a realidade Eu não vou ficar perdendo o meu tempo Eu vou adoecer Quantas pessoas a gente vê adoecendo no corpo Minha gente Porque não são capazes de filtrar as opiniões que os outros têm deles Vão inventar Vão dizer verdades Mas vão inventar muito também Agora eu pergunto para vocês A inveja é um problema de quem está sentindo Ou de quem está sendo a causa? Vai se curar? Eu não tenho o direito de fazer com que esses meus sentimentos mesquinhos Me paralisem no mundo Tanto é que quando eu me percebo tendo inveja de alguém Gente A primeira coisa que eu faço é isso Eu não tenho o direito de ter inveja dele Porque eu tenho outros valores Eu não tenho que querer ser ele Eu tenho que querer ser o que eu sou Quanto sofrimento afetivo dentro de nós gente Porque nós não somos capazes de julgar o resto dos lixos que o outro deixou em nós São 20 anos alimentando ódios 20 anos alimentando traíso Pelo amor de Deus Quantos sofrimentos afetivos gente Porque a gente foi desprezado O outro não nos quer mais Está certo O outro não me quer Mas eu tenho que me querer Se eu não me quero Não existe mais solução para mim Quantas pessoas chegam sofrendo diante de mim Padre eu não sei mais o que eu faço na minha vida Pronto e agora? Eu não posso mudar a sua vida Mas pelo amor de Deus Goste de você primeiro Não permita que esse sofrimento seja agora Um muro caído sobre você Olhe por você Quantas vezes você soube Que aquela situação era desfavorável a você E você deu um passo na direção dela Deus precisa nos ferir sim Para a gente mancar um pouco E andar um pouco mais devagar Para a gente ter condições de olhar Qual é o nosso caminho Não pode-se andar por uma estrada Que não se sabe onde chega Você precisa ter condições de olhar Para a estrada que você está escolhendo hoje Para saber se o sofrimento que te fere De fato hoje pode te fazer ser melhor Para ver se de fato você está chegando Ao lugar que você pode chegar Nós temos que florescer no lugar em que Deus nos plantou Quantas pessoas estão sofrendo hoje Terrivelmente males psicológicos Psíquicos Porque não são capazes de substituir as ideias ruins Por ideias boas Quanta gente sofre na vida Porque ela está querendo ser a outra Queria tanto ter aquele cabelo Aí para ela Que ela gostaria de ter aquele cabelo Ela fala Seu cabelo está opaco Não está ruim Não está? Quantas pessoas você encontra Prestando atenção só no que o outro tem Você comprou esse carro Ele é bonito, hein? Quase matando você para ter o carro para ela Você arrumou emprego? Onde? Nó que bom, hein? Pessoas que começam a se infelicitarem Porque elas não são capazes de olhar para o que elas são Para de perder tempo e fazer fofoca dos outros E vai construir a sua vida Vai construir a sua história Você pode não ter os valores que ela tem Mas você tem valores que ela não tem também Trabalha nos seus valores Trabalha nas suas qualidades Minha gente Nós não temos que ter Que ser igual a ninguém Nós temos que ter a nossa coerência Buscar o nosso modelo E Deus está nos abençoando para isso Liberte-se dessas ideias Muitas vezes pessimistas A respeito de você mesmo Posso lhe dizer Do fundo do meu coração São com toda a honestidade A partir de tudo aquilo que eu vivo De tudo aquilo que eu escuto Boa parte dos sofrimentos das pessoas São elas que inventam Elas é que alimentam Jogam sangue naquela situação o tempo todo E não permitem que o tempo passe O escritor moçambicano Mia Couto Dizia de maneira bonita Às vezes A vida Sepulta mais Do que A própria morte Quando nós não damos conta da vida Quando nós não damos conta De olhar para as dificuldades Que nós temos Quando nós não encaramos Os nossos limites De maneira positiva Quando nós nos curvamos Das nossas fraquezas Das nossas fragilidades Quando a gente cria Esse espírito de vítima De gente coitadinha Olha só o que a vida fez comigo padre O que a vida fez com você Me desculpe Eu não tenho como mudar E eu não encontro ninguém Nessa vida Que seja capaz De mudar o que a vida fez com a gente Isso é passado Você não tem como mudar O seu passado Você não tem como mudar O que te aconteceu Estamos todos nós aqui Cada um com marcas profundas De sofrimentos passados De coisas que aconteceram Há mais de 20 anos E que ainda estão nos levando No cabresto ainda hoje Se não compreendido De maneira correta Minha gente O sofrimento se transforma Em cabresto Aquela corda Que vai puxando o animal Dando a direção Para onde O dono quer Quanta gente Sob o cabresto Do sofrimento Há mais de 20 10, 30 anos Porque não foi capaz De reassumir a autoria Da própria vida No momento da dor Que se ficar perguntando Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E volto a dizer Muitas vezes Nós não chegamos A resposta É porque a gente Ainda não fez A pergunta certa Muitas vezes Nós ficamos Na resposta equivocada Na pergunta equivocada E nós nunca Vamos chegar A resposta Porque a sabedoria Nos ensina Que ao invés De perguntar Por quê? Que eu estou Passando por isso Eu deveria Me perguntar Como é Que eu vou Passar por isso Agora? É desafio De gigantes? É É aquela Pergunta idiota Que já deu Até título De livro Por que Pessoas boas Sofrem? As ruins Também sofrem Todo mundo Sofre Que idiotice É essa? Pensar que Somente as pessoas Boas sofrem O que acontece É que Pessoas boas São mais honestas No momento que sofrem Elas contam Um pouco mais Elas são mais Transparentes Diferente das Pessoas ruins Que fazem de tudo Para que ninguém Veja o que ela Está passando Para que ela Tenha o direito De continuar ruim O que às vezes Falta na nossa vida É a gente Ocupar a nossa Cabeça De coisas boas No livro Exerce um jeito E exerce um jeito De lavar a própria Alma Às vezes O nosso sofrimento Vai embora No momento em que Você se ocupa De fazer alguma Coisa de útil Não permita Que a depressão Lhe pegue Volta a lhe dizer Existem depressões Que são processos químicos O livro trata disso Existem doenças Que acontecem Na nossa vida Por desordens químicas Mas existem outras Que são frutos Da preguiça Deprimido Adora um sofá Muda o hábito A tristeza Muitas vezes Vai embora Na nossa vida No momento em que A gente faz uma caminhada Abre a janela E começa a ver o mundo Vamos fazer uma limpeza Nessa casa Vamos organizar A nossa vida Nós não temos O direito De ficar fazendo Da nossa vida Um território De infelicidades O tempo todo Nós estamos perdendo Nós levamos desaforo Acontecem coisas ruins Mas aí eu pergunto O que é que a gente faz Com o ruim da vida Que nos aconteceu? Porque a sabedoria A sabedoria está injustamente Não importa o que a vida Fez com você O que importa É o que você faz Com o que a vida Fez com você É aqui que está o segredo A mesma coisa Deus quer nos dizer hoje Não importa Quanto tempo Você tenha ficado Sepultado Não importa Quanto tempo Quantas coisas Tenham caído Sobre você Quanto tempo Você tenha alimentado Esse sofrimento Desordenado Do ponto de vista afetivo Não importa Quanto tempo Você deixou de se amar O que importa É que hoje Você pode cantar E que hoje Você pode reiniciar Um tempo Na sua vida Porque Deus Ao curar O nosso jeito De interpretar O nosso sofrimento Ele muda O que a gente tem De mais profundo A sua vida Continua do mesmo jeito Mas você tem como Modificar essa chaga Muitas chagas Afetivas Que nós temos Elas são alimentadas Justamente com o ódio Que a gente faz questão De fazer É como se nós Apertássemos uma ferida E não permitíssemos Que ela cicatrizasse Chega Para de ficar dentro Deste sepulcro O tempo de viver Já chegou Meus irmãos Acertem o seu relógio Estamos em horário De cristão O horário do cristão É sempre viver Está na hora de viver O cristão Não tem o direito De ficar parado No túmulo A minha vida Agora acabou Porque morreu meu filho Porque morreu meu marido Porque meu namorado Foi embora Porque eu estou doente Porque aquela pessoa Me traiu Não importa qual seja A natureza do seu sofrimento Eu a respeito E digo Viva Viva o seu sofrimento Porque nós precisamos Que você se purifique dele Mas não permita Que ele se estenda no tempo Não permita Que ele seja maior Do que você Não permita Que ele seja mais Do que o tempo Em que Deus preveu Aquele sofrimento Para você O tempo previsto Já passou Chega Levanta Faz alguma coisa Por você Faz alguma coisa Pela sua casa Faz alguma coisa Pela sua família A sua tristeza Não só pode ser Causa de destruição Para você E muitas vezes A tristeza Está aqui Minha gente Na maneira Como nós pensamos Na maneira Como nós interpretamos O mundo Volto a dizer Para vocês Às vezes Nós elegemos Alguns cascalhos Como diamantes Mas não são Só sofra De verdade Pelas questões Que valem a pena Às vezes Nós sofremos demais Por questões De menos E sofremos De menos Por questões Que verdadeiramente Valeriam Algum sacrifício Nosso Quantas pessoas Não deram Conta da vida Porque não Sofreram Pelas questões Que verdadeiramente Precisavam sofrer Ficou sofrendo Por bobagens Ficou alimentando A mente De coisas ruins Ficou alimentando A mente Com coisas vãs Idiotas E nós não podemos Esse tempo É curto demais E é maravilhoso Você descobrir Olha Hoje Hoje eu tenho A oportunidade De deixar a voz De Jesus Entrar no túmulo Da minha vida Eu não quero Mais essa vida De miséria De morte Nós podemos Voltar para casa Com as pedras Do nosso túmulo Escancaradas Que Deus Que Deus está Segurando Na nossa mão Deus está Segurando Na nossa mão O trabalho De Deus A nossa vida É diário Para nos conduzir Ao lugar Da nossa identidade Para que a gente Nasça na hora certa Para que a gente Sofra no momento certo Porque minha gente Quando nós Perdemos de vista O processo Desse renascimento Diário A gente se acomoda A gente esquece Quem a gente é E a gente se transforma No projeto dos outros A Sagrada Escritura Está repleta De momentos Em que Deus Intervém na vida Dos seus Para buscá-los Para que eles Tenham condições De olhar Para a identidade Deles Porque nada Pode ser mais Perigoso Para o ser humano Que ele esquecer Quem ele é Se você esquecer Quem você é Os outros Vão te transformar No que eles Querem que você seja Se você se esquecer Quem você é Os outros Vão se sentir No direito De fazer Em torno Da sua vida O que eles Pretendem Ver quem te elegeu Te ungiu Te consagrou Tem gente que é assim Igual a lá No disparado Só vive Para incomodar Só vive Para buzinar Na cabeça dos outros Encher o saco E ser burricido 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 Dia inteiro O treino está burricido Burricido Pelo amor de Deus Minha gente Se a nossa religião Não mexer nisso Não vai mexer em mais nada Se a religião Não colocar um pouquinho De sorriso em nós Não vai adiantar nada Tirar esse aspecto Sisudo É vida É alegria O seguimento de Jesus É felicidade É realização É satisfação Eu sou feliz Por ser gente Dá trabalho demais Ser padre Fábio Você não sabe não Mas eu gosto Eu sou feliz Sendo ele Eu não quero outra pessoa Não Quero ser eu Eu sei das lutas Que eu luto Das minhas fragilidades São muitas Mas eu estou satisfeito Porque eu não me prendo Naquilo que eu não posso Eu estou me prendendo Naquilo que ele me concede Que eu ainda posso alcançar Vamos dizer isso comigo Só os livres Se possuem É como se você pudesse Receber uma escritura E dissesse Você é seu Viu? Pode passar você Para o seu nome Não adianta assinar a escritura Não adianta saber Que você é seu Você precisa se conquistar Diariamente Você precisa Conquistar diariamente Aquilo que você é E não há uma maneira Mais bonita Mais eficaz De você conquistar Aquilo que você é Do que você aceitar Os movimentos Da contração Que te expulsa E que te faz sofrer Nas causas certas Aquele que decidir Aquele que decidir Expulsar do coração Toda e qualquer dependência Que faz a sua cabeça Trabalhar De uma maneira Desfavorável A você Porque eu nunca vi Um dependente Trabalhar favorável A si mesmo Ele morre Antes da hora Ele mata Antes da hora Aqueles que estão Ao seu redor Aquele que não está Aquele que não segura A rédea da própria vida Morre antes da hora Aquele que não é ferido Do jeito certo Jamais vai conseguir Viver a pertença Que lhe dá o direito De ser quem você é De fazer a sua vida Valer a pena De fazer a sua vida Ser mais bonita Não precisa nascer De novo não Basta você olhar Para aquilo que está Acontecendo Ao seu redor Onde é que a vida Está te chamando Ao novo nascimento Você não precisa Entrar dentro do ventre Da sua mãe Da mesma maneira Como propôs Nicodemos Então se eu Para eu nascer de novo Eu tenho que voltar Ao ventre da minha mãe Não O renascimento Que Deus nos propõe É a gente Romper com todas As estruturas Da vida Que nos impedem De ser quem a gente é Romper com tudo Aquilo que nos paralisa Com tudo aquilo Que nos impede De chegar ao melhor De nós mesmos Gente Não sinta vergonha De nada Do que você sofreu Porque não dá Mais para voltar Depois que você Passou por aquela Estação Você nunca mais Foi o mesmo Depois que você Passou por aquele Momento A sua história Ficou muito diferente E você será capaz De olhar para o futuro De um jeito diferente Porque você sabe O que você já sofreu Você sabe O que você já passou Para chegar Até o dia de hoje Não importa Não importa que dentro Da sua mochila Existam tantas Coisas escondidas Que você teria Vergonha de colocar Na frente dos outros Pode ser que você Tenha trazido Muitas coisas Dentro da sua mochila Que você teria Que você teria Vergonha de mostrar Aos outros Não importa É com essa mochila Estragada Que hoje Deus quer Combater Com você Mas uma luta Amorosa Sabe por quê? Porque Deus Quer alcançar O seu coração Essa luta É amorosa Porque o Senhor Hoje Não tem outro projeto Senão ferir a sua alma Para que você Fique motivado Para tornar-se O ser humano Que você pode ser Para tornar-se O ser humano Que você pode ser Pois por que Será que nós Muitas vezes Não reagimos? Por que será Que muitas vezes Nós preferimos No sucumbir A dificuldade Do momento? Por que que tantas vezes Nós preferimos O olhar de desesperança Ao invés de prestar Atenção no que pode Dar certo? Isso é cura De Deus em nós Modificar o jeito Como nós olhamos Para as nossas Desesperanças Elas não são Determinantes em nós Permita que Deus Te leve no colo Permita que Deus Cuide de você Permita que Deus Seja hoje A mão estendida E você Com generosidade Com simplicidade Aceita Este convite De Deus Faça uma revolução Na sua vida Quem disse Que você não pode? Como diz José Simão Quem fica parado É poste Nós não podemos Ser postes É para frente Que se vai Melhora essa cara Faça o que você Que o sofrimento Seja para nos preparar A ressurreição Somente Não perca o seu tempo Elegendo essas bobagezinhas Essas misériazinhas E tornando isso Um sofrimento enorme Na sua vida É o desafio É o desafio Deus Cuida de mim Mesmo que eu não veja Mesmo que não perceba Deus Cuida de nós Cuida de nós Cuida de nós